E estão abertas até o dia 4 de novembro as inscrições para participar das atividades culturais da Copa do Mundo. É o concurso Cultura 2014, que vai selecionar trabalhos para a formação dos circuitos Cultura Viva. Os interessados podem se inscrever pela internet no site do Ministério da Cultura. O projeto vai oferecer até 200 mil reais para custear atividades nas 12 cidades-sede do Mundial de Futebol.